É a Megamix, o jeito livre de vestir. Cinco endereços e super promoção, Lise. Lembrando que são cinco lojas, trabalhamos com multimarcas, do PP a moda plus size. E, Márcio, a gente tá com uma promoção imperdível. Se liga só. Nike e Cavaleira, que são duas marcas super conceituadas, com 30% de desconto no dinheiro. Não dá pra perder tempo. Cinco endereços, quatro em Joinville e um em Balneário Camboriú Megamix. Vem pra cá.